Olá, meu nome é Carlos e este vídeo é sobre Rollback e Automatic Rollback com o Incurge. Se a gente buscar aqui no Google por Canary Deployment, Incurge, a gente vai encontrar aqui os links do projeto Incurge e o link aqui para o projeto Flagger. Vamos clicar aqui no Flagger. O que a gente vai usar agora nesse laboratório vai ser esta seção aqui, chamada Automated Rollback. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vou fazer o deploy da aplicação que a gente usou no exemplo passado e vou levantar uma versão nova da aplicação desse deployment que eu fiz. E após isso, eu vou mostrar para vocês como funciona o Automated Rollback. Então, basicamente, qual é a ideia desse laboratório do Automated Rollback? É a gente tentar fazer o deploy de uma versão nova, só que a gente vai forçar que essa versão nova fale, que ela mande como resposta uma mensagem HTTP 500. E a gente vai definir um número específico dessas mensagens e vocês vão ver que automaticamente o Flagger vai identificar e não vai deixar. Não vai deixar que o deploy prossiga, porque ele vai interpretar as novas versões, ou a nova versão que está sendo deployada e está apresentando problemas. O que a gente vai precisar nesse laboratório? Então, eu tenho aqui já instalado o Linkerd e a gente vai precisar do módulo Viz novamente, que é o módulo para ter a observabilidade, que é onde a gente vai acompanhar esse laboratório. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que instalar o Flagger e, depois disso, tem que fazer o Bootstrap da aplicação. E, depois disso, eu vou mostrar a aplicação para vocês rodando e, logo após disso, eu vou fazer um deploy canário. Então, vamos abrir aqui o dashboard. O dashboard do Viz para acompanhar. Beleza. Eu vou deixar ele aberto aqui. Agora, eu vou fazer o Bootstrap do Flagger. Beleza? Vou fazer agora o rollout para ver se está ok. Beleza. E, agora, finalmente, eu vou criar o namespace da aplicação que vai ter o nome de teste e vou fazer o Bootstrap da primeira versão dela. Vocês podem ver que está criando aqui o namespace dela. Então, basicamente, como é que funciona essa aplicação, como é que está essa aplicação. Basicamente, nesse momento, isso daqui não existe, nem o serviço do Proxy Canary também não existe. A gente só tem um load tester que conecta com a aplicação que está aqui e ela já está com a notation do Linkerd, então o Proxy também já está pronto. E aqui, basicamente, está mostrando como é que funciona o Flagger, etc., que ele vai e se conecta tanto com a API do Kubernetes quanto com o Promitiv, que está dentro do control plane do Linkerd. Só que, nesse momento, a gente ainda não tem nenhum workload dele aqui nessa aplicação, ok? Então, a gente vai fazer isso quando eu fizer o deploy do manifesto e eu vou explicar para vocês, mais ou menos, o que eu vou querer com o manifesto. Ok, acho que já está ok. Vou, com verdadeiro, fazer um rollout dessa aplicação para ver se já está ok também. Beleza, está ok. Agora, eu vou deixar a aplicação aberta aqui, fazer o port-forge dela. E vou abrir ela aqui para vocês verem qual é a cara dela. Beleza, essa aqui é a cara da aplicação, acho que ela está aqui e, nesse momento, ela está simples, só com aquela topologia que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Agora, eu vou fazer o deploy do canário e a gente vai poder enxergar essa topologia aqui. Tá, então, basicamente, esse daqui é o canário que está usando a API do Flagger. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que ele vai ter uma tolerância de cinco falhas, cinco tentativas de acesso de um novo deployment. E, caso ele perceba que está com um problema, ele vai tentar, na realidade, ele não vai continuar o deploy, não vai continuar o canário. Na realidade, quando a gente faz o canário comum, ele vai e transfere o tráfego, usando o tráfego split, do primário para o proxy canary. Ok, então, nesse momento, não existe proxy canary aqui em nenhum dos hotloads. Vocês estão vendo, não existe proxy canary. Tá, ok? Então, o que eu vou fazer agora é, eu vou fazer o deploy desse canário e vocês vão poder enxergar os hotloads sendo criados. Tá vendo? Então, foi criado aqui, está criado aqui. Tá, ok. Se eu der um... GetService no namespace, vocês veem que ele criou esse service canary. E, se vocês verem aqui, já existe o traffic split, também configurado. Ok? Então, aqui a gente tem que prestar atenção que, basicamente, o que a gente vai olhar é essa transferência aqui, que é onde vai mudar a carga do tráfego, vai mudar para o canário e, quando eu fizer o deploy canário, essa versão vai mudar para uma nova versão, uma versão mais atual. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na página do flag, e vou colocar esse comando aqui. E eu vou fazer um deploy que vai mudar essa versão que vocês estão vendo aqui, uma versão mais atual. Eu vou colocar aqui para 3.1.1, que é bastante diferente dessa versão que a gente está vendo aí. Tá, e o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, está rolando o traffic split, está sendo feito o deploy da nova versão, então, ela não substitui de cara a versão antiga, ela vai ter que obedecer as regras do canário. E vocês vão ver o traffic split começar a redistribuir agora, tá vendo? E se a gente ficar vendo o refresh aqui, a gente pode começar a ver as novas versões, tá vendo? Essa aqui é a versão 3.1.1. Então, isso aqui que a gente está acessando, pessoal, é o front-end. Se a gente olhar aqui dentro do name space, o isso que a gente está acessando é o front-end. Então, basicamente, é esse serviço que a gente está acessando aqui, foi para isso que eu fiz o port-forge. E nesse momento, está fazendo o traffic split. E nesse exemplo que eu coloquei para vocês, a gente está andando de 5 e 5, do peso de 5 e 5. E, basicamente, cada refresh que a gente dá, a gente vê uma versão da página. Versão mais nova, versão antiga. Então, até esse momento, eu ainda não usei o pod do... Esse pod aqui. O que é que eu vou fazer com esse pod? A gente vai logar nele e eu vou mandar dele algumas requisições para o podinfo. E essas requisições forçarem o erro 500. Então, quando o canário perceber esse erro 500, ele vai impedir que o deploy prossiga. Então, isso vai ser o próximo passo. Nesse passo agora, a gente está vendo que está havendo a transferência e a versão antiga está morrendo. Quando chegar aqui, assim. Beleza. Agora, se eu ficar dando o refresh aqui, a gente não vai conseguir enxergar outra versão. A gente vai enxergar só a versão 3.1.1. Tá ok? E agora, o que é que eu vou fazer? E eu vou fazer falhar e ele não vai mudar da versão 3.1 para a versão que eu tentar agora. Porque a gente vai logar nesse pod aqui. No pod de load. E a gente vai mandar requisições para lá. Eu vou abrir dois terminais aqui. A gente vai fazer duas requisições. Numa requisição, eu vou forçar o erro 500. E na outra, eu vou aumentar a latência. E vocês vão ver lá no... A gente vai enxergar lá no vis. Isso acontecendo em tempo real. Então, eu vou logar no pod. Mas vejo bem. Se eu olhar aqui, eu tenho... Se eu olhar dentro do pod load, eu tenho dois containers. Um container é o proxy. E o outro container é o próprio container original do load. Mas eu não quero logar no proxy. Eu quero logar no outro container. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher aqui o nome do pod. E eu tenho que dizer qual é o nome do container. Vou colocar... Container... SlowCooker. Beleza. Então, eu peguei aqui um shell com ele aqui. Vou pegar outro aqui. Sendo que nesse de cima, eu vou forçar o erro 500. E nesse terminal de baixo, eu vou aumentar a latência. Mas para eu fazer isso, eu primeiro tenho que... Na realidade, fazer o deploy da versão mais atual. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu sair aqui em cima. E vou fazer o deploy da 3.1.2b. Conforme está aqui. Tá, então, o que a gente tem que perceber? Quando eu rodar isso daqui... Essa versão aqui não vai mudar. Ela vai... Não vai mudar por... Porque eu vou estar forçando o erro 500. E no caso, ele vai... Identificar isso e depois de cinco tentativas, ele vai falhar. A gente vai acompanhar por aqui... Que esse... O peso não vai passar do primário para o canário. Então, que é igual a condição ainda há pouco. Tá, agora eu vou fazer o deploy. Beleza, começou o deploy do canário. E vocês vão poder enxergar aqui. E vocês vão poder enxergar aqui. Fazendo o deploy da versão nova. Ok, já foi. Ok, já foi. Agora ele vai começar aqui. Agora eu vou forçar... Eu vou forçar o R500. Então, eu vou forçar com esse comando aqui. Um... Seu RL mesmo. E... Beleza. Estou forçando o R500. E também vou forçar aqui embaixo... A latência. E a gente vai conseguir enxergar aqui. Ó, tá vendo? Já começou a cair. E aí vocês vão enxergar aqui embaixo que ele não vai fazer a troca. Ele vai tentar, mas não vai fazer. E ele está percebendo que está tendo muito erro 500. Vamos ver se ele vai desistir. Está dando muito erro. Está tendo pouca taxa de sucesso. Ó, beleza. Falhou. Vocês estão vendo? Ele não foi. Porque ainda há pouco, quando eu mostrei para vocês o deploy canário, quando ele funciona, ele transfere o peso do primário para o canário. E aqui não aconteceu isso. Falhou. E se eu atualizar aqui a página, ele não mudou. Dá para continuar com a versão... 3.1.1.1. Ele não atualizou para a versão 3.1.2. Então, basicamente, é isso. E esse que foi o automatic rollback.